Bom dia, gente! São dez e meia da manhã e eu já estou praticamente arrumado. A Fran foi para a pós-graduação dela, então eu e o Paulo hoje vamos aproveitar e fotografar alguns looks que eu já separei aqui em cima e estou quase pronto para o primeiro para trabalhar um pouquinho e depois tem praia. Então vou terminar de me arrumar e já volto. A Fran chegou da faculdade e... da faculdade não, pera lá, da pós-graduação, entendeu? Que a pessoa é fina. E eu e o Paulo estamos aqui na função, já vamos para o segundo look, eu estou morrendo de calor. Mas essa camiseta é o amor, né gente? Eu não vou fazer spoiler porque vocês vão acompanhar no blog durante esse mês aí, vocês vão acompanhar nos looks, então me aguardem. Mas vai ter um spoilerzinho básico. Gente, então ó, vamos para mais um look. Gente, estou amando essa história de ficar fazendo vários looks incríveis. Ah, só vou te falar uma coisa, tem uma surpresinha aí no lugar que ele vai hoje aí. Vocês vão me dar um conto agora, gente. Não, dá um conto agora. Então estamos quase prontos. Quase saindo, aliás. Prontos já estamos. Vamos para ir para a praia. E ai, 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 que calor, gente. Do céu, sério, está feia a coisa. Então, já vai para... Ah, ó, passei meu protetor. Deixa eu ver se... Está dando para ver? Deixa um brilho tão bonito na pele, gente. Eu amo esse protetor. Eu vou falar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês qual hora. É esse aqui, ó. Do All Greens. Eu preciso até de mais. Chama Miss Spray Sheer Broad Spectrum SPF 30 do All Greens e é muito bom. Inclusive, se alguém estiver vindo dos Estados Unidos e do Brasil quiser me trazer uns, estaria agradecendo porque está acabando o meu último. Então, partiu praia. Gente, então estamos indo para a praia. Eu tive que parar para pegar um Red Bull, porque eu preciso de um pouco de asas hoje. E agora a gente está indo para a praia. Vou cortar essas asas dele aí. Gente, ela está hoje insuportável. Vamos para a Ipanema. Não sei qual o posto, porque a gente quase... A gente não vai muito para a Ipanema, a gente vai mais para o posto 11 do Leblon. Mas não temos nada contra a Ipanema, então iremos para lá. Gosto de coisas novas, então pronto. Novas experiências. Isso. Estamos aqui na ponte Rio Nikiti. Isso. E até daqui a pouco. Beijo. Gente do céu, como é difícil parar aqui em Ipanema. A gente está, tipo, há 300 horas. Maurício, a cabeça da Fran está aqui. Não tem vaga. Oi. Não tem vaga. Agora a gente achou um moço aqui saindo. Moço não, né? O senhor. Saindo. E aí a gente vai estar esperando ele tirar a sunguinha, botar cuequinha e não sei o que, não sei o que, para a gente poder estacionar aqui. Vai passar perfume ainda. Gente, então chegamos aqui em Ipanema. Cara, está um calor. Muito quente. Hoje está surreal. E a gente chegou quase no mesmo horário que ontem. Tem que estar bravo. Nossa senhora. E a nossa guardação é da farm. Olha que demais. Depois eu tiro foto e posto para vocês. Vamos nos acomodar aqui. Daqui a pouco eu varto. Gente, está uma luz estranha aqui, mas é o que está tendo. Porque o guarda-sol está bem na minha frente. Porque senão, vocês já sabem, eu fico muito moreno da cor do pecado. Daí não rola. Então tem que dar uma protegida. Paulites. E olha quem está aqui. O Gabi, colaborador do blog, que é daqui do Rio. Ele faz moda lá no blog, para quem não conhece. Gabriel Moreira. Ele tem um blog também. Menteferrada.com Agora, comprou o domínio. Está chique, gente. Chique. Eu deixo o link dele aqui embaixo para vocês. Está certo aí? Vão vendo para mim. Está. Está certo. Você deu uma cutucada na minha cabeça. Ah, não tem problema. E a Franzinha. Gente, a Fran está toda cowgirl hoje. Está demais. Estou, estou demais. Está animada para hoje? Estou animada. Então bate aqui. Então é isso. Ah, voltei. Então é isso, gente. A gente está aqui um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. Tchau. Gente, então a gente chegou em casa. Podres. O Paulo veio desmaiado. Eu ia filmar, mas eu fiquei com dó. Entendeu? E eu e a Fran agora a gente vai tomar banho. E a gente vai se arrumar porque a gente vai para o show. Do David Guerra. I'm so excited. Isso. E o Paulides não vai porque aconteceu o seguinte. Olha, eu vou levar essa luz. Não vai? Não vou, não. Que isso. Era brinques. A gente conseguiu só dois ingressos e como o Paulo não é... Fala para as pessoas não acharem. Foi o seguinte. Essa aqui, ó. Essa bonita aqui. O dia que eu cheguei no Rio, ela falou. Nossa, na segunda-feira tem David Guieira. Eu queria muito ir. Isso aqui. Falei, nossa, eu vou tentar procurar, né? Ver quem está fazendo, blá, blá, blá. Aí ontem eu fui olhar. Ontem. De madrugada que ele foi procurar. Porque alguém ficou dias falando que estava procurando e não estava achando. Daí eu achei no Facebook da festa. E achei que a José Coervo estava patrocinando. Falei com o pessoal da José Coervo. E aí eles falaram. Aí é ontem à noite, tipo, duas da manhã. Aí eu vejo o Nelsinho. O Nelsinho, beijo para você. Ele me falou. Lu, eu consigo dois ao máximo porque já se foram todos os convites. Falei, tá bom. Eu ia dispensar. E daí é que eu estou feliz e estou triste. É, porque o Paulo, na verdade, ele falou para a gente, para mim, que ele não conhece o David Guetta. Ele conhece. E aí a gente falou. Então vamos nós. Não vamos perder a oportunidade, né? Então hoje vai ser... Eu vou levar a Fran para a Night. Vou cuidar dela. Estou na responsabilidade. Vou ter que entregar ela inteira. Entendeu? Vou beber água hoje. E eu vou ficar no David, travesseiro, dormindo ar-condicionado, mandando selfie para eles. Adoro. E não vem não, querido. A gente vai ficar mandando as fotos para você editar e postar para a gente. Não foi o combinado? Não sei. Eu falei brincando. Ah, ah, ah. Eu falei brincando. Eles querem dar trabalho. Nossa, bruxa de bler. Isso, é. E é isso então, gente. A gente vai... Muito legal. Vai. Vou correr então. A gente vai ficar em cima da mala desse cara. Vai tudo certo. Gente, se eu ficasse mais três dias, eu acho que eu seria expulso da casa do Big Brother. Ah, pá. Estou brincando. Como se a gente não trocaça ele bem, né? É. Mas a conta vai depois. A conta vai depois, por e-mail, num PDF. Vocês vão saber. Com a logo do Capitão Zeferino e dizendo assim... Como que é que a gente falou? Volte sempre. Volte sempre. Volte sempre. Olha que amor. Então é isso, gente. A gente vai tomar banho agora. A hora que a gente vai indo lá para a festa, eu volto. Beijos. Gente, então estamos saindo... Olha a make da frente. By me de novo. Que arraso. É, o lápis podia ser um pouquinho melhor embaixo que ia ficar menos manchadinho. Mas tudo bem. Isso. Tá ótimo. Eu já dei com a mão. E mudança de plano. Os Paulitos resolveu o que vai. A gente vai tentar o convite lá. Isso não rolar. Ele vai comprar o dele. E surtou. E a gente vai cantar hoje, gente. Dois Votivalers na boate. Dois Pitbulls para cuidar da Maia. Isso aqui. Isso. Então partiu. Então estamos entrando aqui no show agora. E vocês vão ficar sem áudio original. Desculpa, mas vocês sabem que não pode. Então eu vou ter que tirar o áudio original. Mas vocês acompanham aí o que estiver acontecendo. A gente vai entrar agora. E a gente está animado. E o Lu fez a maquiagem da Fran hoje. Ah, já falou. Já falou. Não, falou Lu. Mas olha o meu iluminador. Que lindo. Silver Dust da Mac. Eu estou com ele também. Mas o meu, faço mais secretinho da Fran. Eu pá. Pá. Adoro. Bora pro show então. Curtam aí. Valeu, José Cuervo. Um, dois, três. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL